Neste sábado, a música, o estilo e o som marcante de Elton John. Direto de São Paulo, um show de sucessos. O mega concerto de um dos maiores ídolos da música pop. Neste sábado, depois de Big Brother Brasil, Elton John. Aproveite as férias para assinar Telefônica TV Digital. É mais diversão e conhecimento para sua família. Para quem tem banda larga telefônica, é só R$ 49,90. E ainda vem com mais sete canais infantis grátis até o fim do mês para seus filhos. Ligue 0800 121520. As sacolas plásticas são consideradas uma verdadeira praga moderna. Estima-se que hoje no Brasil, cada família consuma de 500 a 1.000 sacolinhas por ano. Além de aumentar o volume de lixo produzido, elas representam perigo ao meio ambiente. Pois demoram centenas de anos para se decompor. Faça sua parte. Quando for às compras, leve sua sacola retornada. Rogério e Fabrício não se conhecem, mas tem uma coisa em comum. Ambos se formaram no Ensino Técnico Estadual de São Paulo e estão muito bem empregados. A FATEC se mostrou dentro das minhas expectativas do que eu precisava em relação à qualidade de ensino. Só após a formação do curso técnico que eu consegui ingressar no mercado de trabalho em uma multinacional. Dobrar o número de FATECs e ETEX. Essa é a nossa missão com o futuro de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. A partir da próxima semana, tem novidade no Tem Notícias. Nós vamos apresentar uma série de reportagens sobre moradores de rua. Durante três meses, nossa equipe acompanhou a difícil realidade de quem faz das marquises, pontes, calçadas, o próprio lar. A luta pela sobrevivência dos excluídos. Como eles dormem? O que comem? O trabalho das ONGs que ajudam os moradores de rua. O povo da rua. Na próxima segunda-feira, nas duas edições do Tem Notícias.